Uma da tarde, 43, acidente assusta passageiros de dois ônibus de transporte coletivo na capital sergipana. Foi logo hoje de manhã, bem cedinho. Os detalhes com Jéssica Cruz. O acidente aconteceu aqui na Avenida Beramá, no bairro 13 de Julho. Os veículos, esses dois ônibus da mesma empresa, eles se chocaram aqui. A gente pode ver que o vidro aqui da frente deste ônibus está todo danificado. Aqui também, outra parte do vidro caiu completamente. Quatro pessoas foram encaminhadas em viaturas do SAMU. A gente vai conversar aqui com o supervisor Cardoso, ele, que prestou aqui os atendimentos, né? Tanto aos motoristas, para saber o que aconteceu. Colisão traseira, no mínimo, falta de atenção, né? Falta de atenção. Pode ter tido outros fatores que a gente pode acrescentar isso aí e com a perícia mais minuciosa pode identificar. Ah, a questão, né? O horário. A pista não está com tanto movimento, né? Pista limpa, seca. A gente pode acrescentar um pouco aí de imprudência, sem sombra de dúvida. A gente viu que essas vítimas, elas foram encaminhadas dentro de um veículo, de veículos, né? De viaturas do SAMU. Quatro pessoas? Quatro pessoas vitimadas. Graças a Deus, só escoriações leves. Estavam conscientes, estavam lúcidas, né? O que informa que não teve uma coisa mais grave. Encaminhada pelo SAMU, pelo SAMU, para hospitais distintos aí. Os outros passageiros, eles foram colocados em uma outra linha de transporte para que fossem para os seus destinos. A gente, então, aguarda, continua aguardando informações a respeito das vítimas, o estado de saúde. E, ao que parece, não houve nada grave. Apenas escoriações. Jéssica Cruz, para o Balanço Geral.